Pra você que está interessado em comprar um fone V8, eu estarei trazendo aqui essa avaliação pra vocês, beleza? Bom, eu tinha comprado ele dizendo que havia o X8, mas havia o V8. É um pouco diferente, mas se você quiser conferir, veja o card logo assim. Bom, dele não tem muito o que falar, a caixinha só vem com isso daqui que fica no meio, para guardar seu cabo. Eles têm dois cabos que parecem ser simples, mas não é tão simples, beleza? São P2, então pra celular ele já não vai funcionar 100%. Bom, aqui a entrada de escutar, na verdade, funcionou muito bem. Mas tem gente que diz aí que o celular precisa comprar um adaptador. Eu acredito que pra esse celular aqui meu ia precisar, por quê? Porque esse celular aqui meu, eu tinha um fone P2 e precisava ficar segurando pra funcionar. Então, pode ser que esse fone não funcione nele, já que é P2 também. Sim, ele é um fone gamer, vem aqui com o nosso microfone e é muito top. Eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês. A qualidade de som é muito boa, pessoal. Ele tem um design muito top, pode ver aí. Não é LED, é apenas um plástico que provavelmente está dentro dele inteiro, esse plástico vermelho. Já que ele tem mais de uma vez detalhado esse plástico ali, ó. Uns detalhezinhos bem bonitinhos. Tem até aqui no lado, né? Dentro dele é bem simples. Vou ver se consigo focar aqui dentro dele. Ó, pode ver aí, ó. Tá meio que amassado esse tecidinho que tem dentro. Dá pra tu mexer ele e tudo porque é muito frouxo. Esse aí coisinho aqui, ó, que a boraxinha é muito boa. Ele tem, sim, um conforto bom, né? Olha aí, ó. Aqui também nós temos aqui esse detalhezinho. Temos ali um coisinho que dá pra tirar, mas eu não tirei. Temos também aquele aproximação, né? Pra deixar ele um pouquinho melhor. Bom, vou estar abrindo ele aqui com vocês pra mostrar o tamanho. Ele abre até aqui, mas ele abre nos dois lados. Bom, a qualidade de som dele é mais ou menos, não é tão bom, ele perde pra um fone de 15 reais. Como é que é, rapaz? É isso mesmo, esse fone aqui de 15 reais ganha desse daqui. Não ganha, assim, de muito, cara. Esse daqui tá perdendo feio, não. Eles praticamente empatam, mas esse daqui você sai melhor, beleza? Ah, então eu não vou mais querer comprar. Ok. Só que assim, pelo preço, assim, que esse fone tá, ele compensa. Ele é um fone gamer, é o original, né? Aqui da nossa marca Headset. Só que essa empresa aí que tá fabricando ele, que se eu não me engano é... Deixa eu ver aqui. É desse símbolo aqui. Ela não tem aquela qualidade boa, porque ela não é tão famosa. Então, ela não investe muito, eu acredito, nos seus produtos. Aqui a gente tem um negócio pra aumentar e abaixar o volume. Muito bom, gente. Você vai colocar ele ali no volume máximo, vai sentir que tá ótimo, mas vai querer ouvir mais. Então, quando você mexe ali, você escuta perfeito. Ele sai um pouco, o som pra fora. Todos os fones saem quando tá no máximo, certo? Mas vamos dar uma comparada se esse daqui sai mais do que esse. Eu, sinceramente, não gosto muito quando sai pra fora. É como se tivesse menos qualidade, como se no invés de tá entrando no seu ouvido, está saindo tudo pra fora. Mas a gente vai estar aí comparando eles. O seu microfone, ele vem somente até aqui. Ele não tem também uma qualidade boa, assim. Uma qualidade bem ruizinha, pra ser sincero. E não tente forçar ele aqui pra ir mais pra frente. Ou se por algum acaso ele tiver assim e tu achar que o lado é esse, daí queira apertar, não tente porque ele vai quebrar. Ele não é muito forte, assim, pra não aguentar uma força empurrando ele pra cá, beleza? Então, simplesmente, se tá meio travado aqui, não é pra esse lado. É pra esse daqui, beleza? Hoje eu tô deixando aí um vídeo bem curto mostrando a qualidade desse alto-falante que eu ainda gravei no primeiro vídeo, no dia que ele chegou. Então, se você gostar, dê sua opinião aí nos comentários. Ele tem isso daqui, ó, que é muito lindo. Esses detalhes aqui, ó. Por mais que não tenha LED, eu gostei muito desses detalhes. Perfeito. Bom, e você deve estar se perguntando como é que os fones ligam. Aliás, os alto-falantes precisam ligar de alguma forma, né? Bom, aqueles modelos com LED, eles ligam por um USB, o LED. Mas o fone aqui em si, ele liga pelo cabinho ali, P2 ou P3, beleza? Todas as entradas P2 ou P3, elas têm um pouco, um pouco não, elas têm, né? 5 volts, e esses 5 volts faz ligar, mas cada uma tem sua função. Nesse caso, a vermelha tem a função de ligar o microfone e a verde tem a função de ligar o fone. Só conectei a verde, porque a gente só quer ver o fone no momento. Eu vou colocar o Nescau mesmo aqui, pra vocês verem como no máximo dá pra ouvir aqui, ó. Pior que não dá pra ouvir tanto assim, rapaziada. O anúncio que apareceu aqui, tava mais alto do que o próprio Remix. Não sei o que que deu aí, se é o fone que tá controlando, pra não ficar, pra não estourar no caso, né? Ou se realmente o Remix aqui do nosso Nescau está muito baixo. No dia que eu testei, só apanhei o fone no máximo. Agora eu apanhei o fone e o computador no máximo, então por isso que deve estar um pouquinho mais alto. Mas deixa eu ver qualquer outra coisa aqui, que tá muito baixo. Ó, aqui é o volume do meu canal do YouTube, né? Bom, o volume tá ok. Não tá tão de exagerar assim, como eu pensei. Não sei se você sabe, mas esses fones aqui, baratinho, também tem um microfone. E esse microfone aqui, também não perde muito, quer dizer, não ganha muito desse daqui, ó. Sim, até o microfone dos de 10 ou 15 real, ganha desse daqui. Vai depender também a marca, qual fone que tu pegou. Esse daqui da Innova, e é um fone de qualidade. Então, se comparando a esse que é original, mas não tem lá aquela qualidade, não é muito bem, como dizem, áudio profissional. É bom, é aceitável, gostosinho de ouvir. Esse daqui dá pra escutar bem menos do que esse daqui, vocês repararam. Mas não quer dizer que esse daqui não tem som mais bom. É porque ele realmente só sai o som ali na sua... No seu ouvido. Ele não sai o som pra fora. E eu gosto muito disso, né? Porque se o som sair fora, acaba atrapalhando às vezes as pessoas. Mas e no remix do Nescau, será que sai alguma coisa? Cara, não dá nem pra ouvir. Mínimas coisa. E você gostou desse fone? Bom, deixa aí nos comentários sua opinião. O grave dele é ótimo, pessoal. Gostei bastante. Então é isso. Fui. 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 Fui.